Tipo assim, tem muito problema, mas comparado a algumas paradas de se viver como ser humano, mano. A gente, eu acho que aqui não tem tanta... Tanto bloqueio de você ser um ser humano livre, né? Porque você pega uns, tipo, uns pais aí que, meu Deus do céu, velho. Qual pais vocês se chocaram e falaram, como que esse povo vive assim? Que desgraça, melhor morrer do que... Ai, que horror. Mas, em um pais vocês falaram, pô, aquele é privado mesmo de ser... É a China, né, que vocês falaram que eu... Não, essa região da China. Sim, aquela região ali deu uma assustada, né? Era mais ali, né, perto dessa fronteira. E quando viajava, assim, os postos de gasolina, tinha arame farpado, assim, em volta. Parecia a Mad Max, assim. Cara, eu pus de gasolina e tinha arame farpado. É, aí tinha um policial que controlava a entrada. E pra abastecer, o cara via, né? Você tinha que mostrar quanto foi a última vez que você abasteceu, quantos quilômetros rodou. Caralho! E pra ver se você não tava pegando a gasolina por fora. Porque os caras têm muito medo de terrorismo. Caralho! De você usar gasolina pra fazer bomba, né? Bomba! Cara, aí tá... Tá extremamente controlado. Você já foi pra Venezuela, né? Que é um lugar que todo mundo fala sobre... Tá passando um momento difícil, pá. Como é que foi? Caracas, né? Eu acho, olha, capital... Lá tem o Caribe, né? Que diz que é muito bonito, né? É bonito. Acho que é uma das praias mais bonitas que a gente já viu foi lá, né? Acho que sim. Mas, assim, ó. A gente tentou ir pra Venezuela em 2012, né? Deu tudo errado. A gente comprou, tipo, ônibus, ônibus chegou lotado. Não tem... Não tinha organização nenhuma. Aí a gente desistiu. Aí ficou lá... Não, mas aí a gente foi pro... A gente viajou... A gente foi pra aquela cachoeira mais alta do mundo, sabe? Que é lá... Tem aquela pedra gigantona lá do Up, Autos Aventuras, né? É, é. Aí a gente foi lá. Foi muito massa, assim. A Venezuela tem lugares incríveis. Aí a gente foi lá aquela vez. Aí depois a gente foi quando? Foi na viagem? Porque a gente foi três vezes na Venezuela, não foi? Não, foi duas. Foi duas? Aí foi dessa vez também que, tipo, a gente foi... Tava tudo cagado. A galera chegou e falou assim, ó. Não vai pra Venezuela, não. A gente tava na Colômbia. É porque eles não praticam canibalismo. Então, porra, imagina tipo... É, os caras falaram isso pra gente. A situação tá difícil lá. Aí a gente falou, não, vamos lá. A gente tá aqui do lado, né? Vamos lá ver. Aí eu fui e falei pro Renan. Eu falei, ó, vamos comprar tudo. Aí a gente comprou macarrão, comprou bolacha, comprou leite. Porque a gente falou, ó. De fome a gente não passa. A gente chega, se o negócio estiver muito zoado, a gente come isso aqui. Porque a gente achou que não tinha nem comida. Aí a gente foi. Mas é assim, é... Pra quem é turista, tava ok naquela época viajar. O turista não passava dificuldade nenhuma. Mas lá, tipo, a gente viu um cara que tava, tipo, roendo osso, sabe? Na rua. Aí a gente foi e deu comida pra ele. Mas saiu fácil o roço do mocotó. O chumando franguinho assim, né? É, não. Lá tava assim, não tava tão ruim quanto a gente marinava. Mas tava, sei lá, tava igual o Brasil dos anos 80, começo dos anos 90. Eu lembro como era. Inflação diária. Lá, na época que a gente tava, aconteceu uma parada assim, né? Tinha uma inflação quase diária. O dólar desvalorizava todo dia. Ou valorizava, né? O Bolívar Fert, que é a moeda deles, desvalorizava todo dia. E todo dia subiam os centavinhos ali, as comidas. E o governo tinha que não tinha inflação. Não, isso aí é Estados Unidos, não existe. É, não. O Maduro, na época que a gente tava lá, era assim, ó. Caiu uma árvore lá em Caracas. É culpa dos Estados Unidos. Tudo. Ele não tinha culpa de nada. Tudo era culpa dos gringos. Aí quando os Estados Unidos faziam cagada mesmo, ninguém acreditava. Mas é assim, né? Aí a moeda deles lá começou igual real. Assim, um Bolívar, um dólar. Aí quando a gente foi lá, um dólar valia 4 mil Bolívar. Só que o governo disse que não tinha inflação. Então ele não podia subir os preços. Então o que acontecia? Imagina, 4 mil a gente acha que tá ruim. É um Paraguai, que nós compramos um Doritos, 30 mil. Ah, não. É que o Paraguai é diferente, porque o Paraguai é de 2 mil pesos, a nota é 2 mil, né? Lá na Venezuela a nota mais alta era 100 Bolívar. Então assim, ó. Um dólar varia 4 mil. Se trocava um dólar, você pegava 400 notas de dinheiro. Não, 40 notas de dinheiro. Aí ia falar, tá rico? É, não. A gente andava com uma mochila cheia de dinheiro. Sério? A gente ia comprar pãozinho, a gente levava um bolo, assim, de dinheiro. Ah, mas tinha trabalho pra pessoa atender 10 pessoas pra comprar pão. Se você comprasse um negócio muito caro, o cara pesava o dinheiro, assim, tipo o Pablo Escobar, assim, o negócio. Mas aí o que acontece, né? O salário mínimo lá era 100 mil Bolívar, né? Porque dava aí em 100 reais. A gasolina custava um Bolívar. Um. O cara com um salário mínimo, ele comprava 100 mil litros de gasolina. Era grátis pra você abastecer praticamente. Como assim 100 mil litros? É. Não era 100 litros? Um? 100 reais? 100? Não, é. O cara ganhava 100 mil com salário mínimo. 100 mil? Lá, minha casa, minha vida pagava 500 Bolívar por mês. Então, assim, o cara ganhava 100 mil de salário. Com mil, o cara pagava todos os gastos que a gente aqui tem, né? Mais caro, né? Sobrava 99 mil. 99 mil. Mas dá pra comprar o quê? Uma bolacha? Lá, o cara ia no supermercado, que aí não é do governo. É do... 90 mil é um big big. Vai pela... Pelo global, aí, né? Pela economia global. Aí o quilo da carne custava 20 mil. Aí 20 mil dá pro cara comprar 5 quilos de carne com salário mínimo. Então, assim, você tinha lá um venezuelano, né? Que ele morava numa casa boa, tinha luz, tinha água, tinha ar-condicionado, tinha condições de manter o ar-condicionado, tinha o carro com o tanque cheio e o cara não conseguia pôr comida na mesa. Então, o problema lá é falta de alimento mesmo. Não, não é falta de... Alimento tem, é economia o problema. É falta de dinheiro, né? Cara, aí... É, pra turista, assim, por exemplo, o quilo da carne 20 mil dá 20 reais barato. É até menos, né? Acho que era uns 10 reais o quilo da carne. A gente passava numa boa, assim, né? Uma dificuldade que a gente tinha era trocar dinheiro mesmo. Porque a gente tinha lá 100 dólares. O cara precisava de um caminhão de dinheiro pra trocar. Então, o cara não tinha. O banco deixava sacar no máximo... 10 mil. 10 mil por dia, que equivale a 10 reais. Meu Deus do céu. E a fila era enorme. Você pegava duas horas de fila pra sacar 10 mil de dinheiro. Não dá pra comprar nem mil quilos de carne. É? É, aí saia um bolacinho, então não cabia muito dinheiro dentro do caixa. Você estava na fila duas horas e chegava e falava, acabou o dinheiro do caixa. Puta... Puta, que lugar... Eu não vou aí, então. Mas é bom de preço e tem um lugar bonito. Então, agora já não é bom de preço, porque eles dolarizaram tudo. É, agora a gente não sabe como tá lá, mas diz que dolarizaram. Então, agora é... Sei lá, a carne é 10 dólares. Os caras usam dólar, não usam mais. Só que a gente conheceu um venezuelano que falou assim, ó. Eles dolarizaram tudo, mas eles continuam inflacionando tudo. Então, hoje a carne é 10, amanhã a carne é 11, depois eles já querem fazer a carne a 12. Imagina, não faz sentido inflacionar em dólar, né? Daqui a pouco vai virar o quê? Dubai, lá. Né? Né? Né?